Desde 2017, o Brasil passou a ser o segundo país com o maior número de casos de crimes cibernéticos, afetando cerca de 62 milhões de pessoas e causando um prejuízo de 22 bilhões de dólares. Um dos principais fatores deste aumento de crimes está na popularidade dos smartphones, que ultrapassam a 236 milhões de aparelhos no país. No último ano, o número de golpes e crimes aplicados via serviços como o WhatsApp aumentaram significativamente, tornando-se a principal ferramenta para hackers no Brasil. Sobre crimes cibernéticos e este novo mundo, é que conversamos agora com o especialista. Não, são os crimes, o que é tipificado como crime, porém, que para a prática é utilizada a rede mundial de computadores. Temos várias. Inclusive, agora é recente, nós temos uma em que traz uma proteção especial à mulher no tocante à violência psicológica. Em dezembro do ano passado, foi sancionada uma lei que fala sobre a questão da privacidade, do momento de privacidade do casal, em que se uma das partes acaba divulgando ou propagando um momento de intimidade em que o outro não autorizou, o que nós temos é a prática de um crime agora previsto no Código Penal. Nesse caso de violação da privacidade, da relação sexual, do momento de intimidade ou do ato libidinoso, ele é um artigo recente que foi introduzido no Código Penal agora em 2018 com uma pena ínfima diante da proporção que dá em viralizar uma imagem, uma foto ou um vídeo da intimidade. Antes da era virtual que nos impactou, o que nós tínhamos quando ocorria uma difamação. Nós estávamos num ambiente com 50 pessoas, a Maria falava da Joana e ficou ali. Hoje nós temos isso nas próprias redes sociais. Então, a proporção disso em um grupo de WhatsApp, a divulgação disso depois, a divulgação disso numa página do Facebook, no Instagram, que alcança milhões e milhões de pessoas. Há passos lentos. Porque no Brasil, diferente do que aconteceu na Europa e nos Estados Unidos, ele não avançou conforme os crimes foram surgindo no âmbito virtual. Então, nos países mais desenvolvidos, temos lei com penas mais rigorosas, porque é um crime de proporção mundial. Uma vez na internet não se tira, ainda mais alcançando a Deep Web. Então, o que nós vemos é o Brasil caminhando, sim, a passos lentos. Tivemos um avanço na proteção à mulher com essa lei que veio trazer a questão da divulgação dos momentos durante o ato de relação. E, inclusive, trazendo também um reforço à lei de 2006, que fala sobre a Malia da Penha, em que foi um avanço para a dignidade da mulher. Porque, na verdade, o que nós temos aí, Maria Berenice Dias já dizia, né? Que a mulher, ela sempre foi, enquanto o mundo é mundo, ela sempre foi coisificada. Então, nós ainda vivemos uma sociedade machista. Tão machista que recentemente foi feito um estudo, e das mil pessoas que foram entrevistadas, 42% entenderam que o estupro ocorre porque a mulher deu causa. Então, nós ainda temos essa imagem machista, não só dos homens, o que é preocupante. E aí, eu sempre prego. A responsabilidade, enquanto usuários, ela é nossa. Chegou uma foto, uma imagem, um vídeo até você, se você não divulgar, uma hora esse ciclo vai parar. Então, aconselho a quem realmente for vítima a não se vitimizar e se fechar. Vá em busca dos seus direitos, registre uma ocorrência, procure ajuda profissional, inclusive acompanhamento psicológico, psiquiátrico, porque é um momento muito difícil para a vítima. Mas não se calar, não se fechar, porque o errado é quem fez e quem publicou, e não a pessoa que estava naquela relação.